Abertura Que eu vou escolher Estou pronta a desfilar É hora da alegria não parar É uma festa É carnaval Podes ser quem tu quiseres Ninguém leva ao mal É uma festa É carnaval Podes ser quem tu quiseres Ninguém leva ao mal É carnaval É carnaval Sempre quis ser polícia Sempre quis ser astronauta ou pintora Sempre quis ser dentista Sempre quis ser cozinheira ou professora Agora posso ser o que eu quiser Agora não vou ter de imaginar O fato vou escolher Estou pronta a desfilar É hora da alegria não parar É uma festa É carnaval Podes ser quem tu quiseres Ninguém leva ao mal É uma festa É carnaval Podes ser quem tu quiseres Ninguém leva ao mal É uma festa É carnaval É carnaval Podes ser quem tu quiseres Ninguém leva ao mal É carnaval É carnaval